Mas cara, me conta aí, já que você está falando do Brasil, a sua história. Eu queria saber um pouquinho de você no Brasil. Quem era você lá? Quem era o Túlio lá? O que você fazia no Brasil? Bom, Túlio no Brasil... Eu morei até 21 anos de idade no Brasil. Eu cresci com pais separados e minha mãe, quando eu terminei o high school, o ensino médio no Brasil, minha mãe mudou para os Estados Unidos. E eu fui morar no interior de Goiás. Eu já morava em Goiânia e fui morar com o meu pai. No interior de Goiás. Para fazer a universidade também. Minha mãe tinha mudado para os Estados Unidos. A gente não quis vir. Ela também não quis trazer, porque ela não sabia o que esperava por ela aqui. Ela estava desbravando ainda o sonho americano. E eu tenho uma irmã mais nova. E acabou que a gente foi morar com o meu pai. Meu pai já estava no segundo casamento. E morei em Anápolis por quatro anos, até terminar a minha universidade. E durante esse período de quatro anos, minha mãe conseguiu se consolidar aqui. Conseguiu toda a documentação, etc. E aí eu tive a oportunidade de vir já com toda a documentação pronta. Com 21 anos eu vim para os Estados Unidos. Fui para a Califórnia, onde minha mãe morava. Então, assim, eu fui... Eu não sofri tanto, principalmente com a parte migratória. Na verdade, não sofri nada. Privilégio, né? Nesse ponto foi um privilégio, exatamente. Já sentou na janelinha. Já cheguei sentando ali tranquilo. E cheguei em São Francisco, em 2010. Minha mãe morava lá. E como todo imigrante, né? Eu estava muito novo ainda, 21 anos. Tinha acabado de me formar. E fui tentar desbravar a América, né? Já fui começar a trabalhar no que tinha. A minha mãe ficou pirada, né? Porque minha mãe, ela 100% a favor da escola. Ela falou, não, não existe isso. Você não vai trabalhar com esse subemprego. Falei, como assim? Mas eu cheguei agora, eu preciso trabalhar. Eu quero meu dinheiro. Eu tinha acabado de ganhar um carro. Minha mãe tinha me dado um Corolla, em 1997. Eu estava... Nossa, eu estava cheio. Eu estava me achando. Muito lindo. Eu andava de moto no Brasil, né? Falei, que isso? Tem um Corolla. Estou, hein? Está rico. Estou lindo. E... Ela falou, não, vai estudar. Vai procurar fazer uma pós-graduação para você se formar, né? Ou se especializar em algo. Eu tinha estudado inglês por seis anos no Brasil. Então, eu cheguei também me achando, né? Eu falei, eu falo... Eu acho que fala muito. É... Eu achei também. É muito choque, né? Você chega, você estuda aquele verbo tobe, né? Todo... É o verbo tobe mesmo, né? É isso. É o verbo tobe mesmo, né? A gente estuda. Não, mas assim, de qualquer forma... Eu estudei inglês no Brasil também a minha vida inteira. E hoje eu agradeço a minha mãe e meus pais por terem me enchido o saco, porque eu odiava fazer aula de inglês, assim. Acho que a maioria das pessoas não gosta de fazer, mas faz forçado. E, assim, hoje fez muita diferença para mim, porque quando eu saí do Brasil, eu não falava fluente, mas eu já sabia gramática, eu já sabia escrever, eu já sabia ler. Então, isso já meio que acelerou um processo para eu poder já ter uma noção, assim, básica do inglês para chegar aqui e só me preocupar em falar. Então, é importante. Mas, assim, ajuda muito, né? Não, 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 peraí, mas chegar em Nova Iorque, meu filho, na data do que a gente aprendeu... Não, assim, não estou falando contra, cara. É charca a terra. Estudar inglês também, para mim, foi muito importante ter estudado inglês no Brasil e tal, mas eu queria dizer assim, tu chega aqui com seis anos, você acha que está falando para cacete? Não, esquece, você não fala. Não é, né? Você não fala. Não, exatamente. Eu estudei seis anos e eu pensava que falava, mas, assim, ajudou, com certeza. Eu vim com diploma, porque lá no Brasil, essas escolas de inglês falam assim, agora você pode até dar aula de inglês. Então, eu vim me achando mesmo. Cheguei, eu tinha um conhecido já, um amigo meu que morava aqui, que eu tinha conhecido uma vez que eu vim visitar minha mãe de férias, e aí eu conectei com ele e falei, cara, eu preciso de um emprego, você trabalha numa pizzaria, me arruma esse emprego aí. Ele, ó, vem aqui, vamos ver, ele está precisando de driver, de motorista, para entregar pizza, né? Chega aí e vamos conversar com ele. Era um árabe, cara. Em downtown de São Francisco. E chega o Túlio lá para falar com esse cara. E o cara chega, fala ali comigo, aí eu, yes. Ele olha para mim, o meu amigo olha assim para mim e fala assim, maluco, você não falava inglês, cara? O que é isso? Falei, yes? Aí eu falei, ué, mas sim, o que é que ele perguntou? Ele falou que você quer trabalhar de noite ou de dia, cara. Eu falei, você responde, yes. Eu falei, cara, eu não entendi nada o que esse maluco falou, porque o inglês, imagina, o cara é árabe, o cara é da Palestina. Falou o inglês super quebrado ali, com o sotaque dele. Não, você vem, primeiro que você vem com o ouvido entupido, né? Você não está acostumado a escutar inglês, assim, fluente. Você escutava, podia estar falando aqui uma conversa, se eu não estivesse prestando atenção, fazendo leitura labial, você não entendia nada. Falar, saía. E aí você tem que entender o inglês que é inglês, mas é com outro sotaque de outro lugar que você nunca viu na vida. Exato. E você está acostumado com a escola lá no Brasil, que é o inglês britânico, mas a professora é goiana. É do Tietchan com sotaque nosso. E aí você fica... É difícil. Aí demorou o quê? Demorou uns três a seis meses para começar a desentupir, para você entender mais coisas. E aí eu comecei lá, eu comecei trabalhando, entregando panfleto para conhecer a área. Na época não tinha tanto acesso ao GPS igual temos hoje, nós estamos falando de 2010. Tinha alguns telefonezinhos, eu tinha um Blackberry da MetroPCS, raiz. O nosso amigo Bambam vai ficar orgulhoso de mim. Eu sou da época raiz dos Estados Unidos. Nada de papo de jovem. É, eu não cheguei, peguei um Fusion Hybrid e fui dirigir Uber. Eu peguei um Corolla 97 e fui entrega jornal. Isso aí. Raiz. Essa geração não sabe disso. E você é formado em quê? Eu sou formado de administração. Administração, tá. Formado de administração. Chegou, tipo, todos nós, né? Chegou que vão fazer o que tiver para na frente. Cheguei fazer o que tiver para fazer. A grande diferença é que eu já tinha minha documentação e tudo mais, falava um pouquinho de inglês, mas... Estava deitando no inglês. É, eu estava deitando no inglês. Verbo Tobin. Não, é só trabalhar de noite e de manhã. Yes. Ou seja, foi trabalhando os dois. Exato. O cara pode dizer não, yes. Eu quero trabalhar. O que eu queria mostrar é a minha positividade para ele, entendeu? Ele não entendeu isso. Sempre. O que eu tinha sua? O que eu queria buscar? Ele não me disse para você, claro, eu vou 불ucонar, eu vou sair. Então, eu vouanesi. Olá.